E Blumenau se tornou desde ontem a sede de um dos 14 centros de referência implantados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. É um justo reconhecimento ao desempenho que os atletas da cidade estão apresentando em competições nacionais e até internacionais. José é um dos grandes destaques do paradisporto em Blumenau. Acumula centenas de medalhas na modalidade atletismo. Só no ano passado foi tricampeão mundial júnior na Suíça, tetracampeão brasileiro escolar e tetracampeão no Parajésk. O jovem atleta tem sorrisos de sobra para tantos resultados positivos. Para ele, a vinda do centro de referência para a cidade é reconhecimento do investimento feito nas equipes e no trabalho. Ah, isso é um grande orgulho, uma gratidão imensa de saber que o paradisporto investiu muito bem em mim. E isso é um fruto do trabalho deles, foi fruto do meu trabalho também nos treinos. E eu fico muito feliz em representar o país, representar Blumenau fora do Brasil. Isso para mim esse ano passado foi um ano espetacular, de poder representar tão bem quanto eles me ajudam também a evoluir com os materiais e tudo mais. Blumenau foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para a implantação de um centro de referência para os atletas com deficiência. Serão apenas 14 em todo o Brasil. Aqui ele vai funcionar na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Para a certificação, precisou atender diversos indicadores solicitados pelo Comitê, inclusive títulos mundiais e internacionais. Uma grande conquista, segundo a reitora da instituição. Foi um projeto que desenvolvemos para sermos credenciados junto ao Comitê Paralímpico, até para que a gente possa ter acesso a recursos de melhoria do espaço. Então foi uma grande conquista, mas também pelo treinamento que os atletas já têm aqui, eles tiveram um bom desempenho na Olimpíada, na última Olimpíada dos Paralímpicos. Então isso nos credenciou a conseguir esse centro de referências. Com esse centro de referências virão mais recursos, equipamentos, para que eles possam melhorar o desempenho e eles vão continuar então treinando aqui nos espaços da FURB. Inclusão social, superação dos limites. Limites daqueles que muitas vezes há pouco tempo atrás se dizia que não tinham condições de sair de casa, não tinham condições de participar de nenhuma atividade. Hoje, através do Paradesporto em Blumenau, através das ações que nós estamos fazendo da parceria com a PESBLU e fortalecendo e ampliando essa parceria agora com a FURB, nós estamos tendo a condição muito clara de mostrar que a nossa pessoa com deficiência em Blumenau tem condição de superar limites. Atualmente, o Paradesporto Blumenauense conta com 500 atletas. São 11 modalidades e 32 professores que se dedicam exclusivamente a esses esportistas. A FURB foi a única instituição de ensino catarinense a ser indicada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O centro de referência vai oferecer a modalidade do atletismo, mas os benefícios que deverão ser feitos ao longo dos próximos anos acabam beneficiando os atletas de todas as modalidades oferecidas pela universidade em parceria com o município. O centro de referência vai trazer para a cidade a metodologia do trabalho que o comitê utiliza em todo o país, potencializando ainda mais o desempenho dos atletas nacionalmente e internacionalmente. Além de todo o acompanhamento do Comitê Paralímpico, nós vamos ter uma coordenadora, nós teremos uma professora financiada pelo Comitê Paralímpico, onde elas vão atuar diretamente de segundas às sextas-feiras, aqui na FURB, das duas às cinco, e também toda a formação continuada. E essa formação continuada não vai ser só para os professores do atletismo. Nós vamos oferecer para todos os professores que trabalham com crianças, adolescentes que têm uma deficiência.